pelo nosso querido Deirde Souza, eu quero chamar ele aqui, com a salva de palmas para o Deirde. E ele criou esse troféu com o intuito de reconhecer empresas, instituições, pessoas ou grupos de pessoas que estão fazendo ações com diferenciado nessa pandemia. E ele vai falar um pouco sobre o troféu e como nós já sabemos, eu quero oficialmente anunciar que o projeto Costurando Pela Vida foi eleito um dos melhores projetos realizados por grupos de pessoas no nosso município. Nós estamos muito orgulhosos, mas antes eu vou passar a palavra para o Deirde e ele vai falar conosco. Bom dia a todos, obrigado pela apresentação. Como eu falei antes, o projeto surgiu da necessidade de reconhecer. A gente está passando por esse momento de pandemia e aí eu senti a necessidade de fazer esse prêmio no intuito de motivar as pessoas a continuar, a não desistir. Então, no início, eu mesma ia fazer a seleção das pessoas, dos grupos e ia fazer a entrega eu mesma. Mas eu disse assim, não, acho melhor o povo participar, o povo se interagiu. Então, eu abri a análise, se fosse a pessoa indicar nomes, prontamente o projeto Costurando Pela Vida superou todas as expectativas, todo mundo falava e tal, tal, tal. Aí, então, saiu o lixo dos nomes e a votação. Isso parou também. Porque a gente sabe a ideia do projeto, a gente sabe o intuito, o objetivo que é. E só se uma pessoa fora da casinha não entende a grandiosidade que é esse projeto. Então, como o rapaz falou que um grupo de vocês disse que esse projeto já é, esse trata o Girasol, já é a cara de vocês, eu também acredito que seja. Porque o Girasol, as pessoas me perguntam, por que escolhe o Girasol? Gente, o Girasol, a flor, ele só aponta pra frente, ele não corre pra trás, ele só olha pro sol, a iluminação. O Girasol ilumina, ele não quer saber o que tá atrás, se é escuro, se é... Não, porque ele só olha pra frente. Então, o troféu é isso. Reconhecer é levar a luz com as pessoas, é mostrar pra elas que dependente da situação que estão vivendo, passando, vai ser superado. E quando a gente sai disso tudo, a gente vai ser mais forte.